Sexta-feira chegou, e sexta-feira, sexta-feira você sabe, sexta-feira é dia de maldade, dia de tirar o fogo da humanidade, dia de transformar a mante em vaca só pra esconder da patroa, de criar um dilúvio, de fazer God the Shower, hoje é dia de maldade, dia de criar Pandora e presente a humanidade, dia de fume na menina em carruagem, derrubar herói de cavalo voador, dia de se transformar no marido dos outros só pra tirar uma casquinha, dia de se transformar em cisne e faturar umas novinha, dia de bater em porta em porta pedindo bebida e comida, não receber, ficar puta e destruir a cidade, porque hoje é sexta-feira, dia de maldade, dia de virar um touro e sequestrar uma princesa, dia de engolir a própria esposa, dia de beber leite na teta da cabra, dia de acorrentar titã em rochedo e de transformar a mante em churrasco, Hoje é sexta-feira, dia de fugir da esposa, dia de fazer Troiano quase ganhar a guerra, de ver o próprio neto ser servido como comida no banquete, dia de botar espertinho pra rolar pedra, Hoje é dia de maldade, dia de criar o lobisomem, de se entupir de nertembrosia, hoje é dia de trair o Kratos e de ter mais dez filhos, sabe por quê? Porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de maldade. E aí, mortal, gostou desse vídeo? Então curte logo aí, porque senão tu sabe, né? Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de maldade. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de maldade.